Bora começar aqui essa cagada. Aí pronto, vou atender os caras aqui. Entende eles aí, vê o que eles querem. Ele quer um bacon cheeseburger. Deixa eu fazer. Tem dois bacon cheeseburger e dois hambúrgueres. Fechou? Sai, Toy, da frente. Vamos fazer os hambúrgueres. Vamos fazer os hambúrgueres. Cadê o rato? 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 Mata o rato. Mata o rato. Olha o rato. Peguei, peguei. Dá o rato aí. Que nojo. Nossa. Tem dois ratos aqui, ó. Tem dois ratos aqui. Tem dois ratos aqui. Mata o rato. Vai ver, vou entregar um prato. Vou entregar um prato. Mata o rato. Caiu. Não bota o rato pra fritar, não. O teu é maluco. Tu tá fritando o rato, mano. Quem que é sanduíche de rato? Sanduíche. Mano, tem um rato dentro do negócio. Porque os caras foram embora, véi. Nada. Deixa o meu rato aí. Que nojo. Gostei. Ganhe. Beleza, beleza. Ganhe 120. Vai lá, Toy. Deixa eu ver. Com despedidos. Pera aí. Eu tô atendendo. Ó, vem vindo um cara ali. Tá fechada a porta. Tem que não dá pra sair. Ah. Chegou dois morenão aqui, ó. Tapa na... Tapa rareca. O rato queimou. Ah, não, véi. Quem colocou o rato pra fritar? Salsicha, tá pronto. Lava o rato. Deixa o rato. Nossa, mano. Deixa o rato aí. Tá, ganhamos cinco cão ali. Cinco cão. Toma. Tico dois. Coloca as ratoeiras. Já coloca as ratoeiras. Esse que é dois pão com salsicha. Um com um em cima e outro com um embaixo. A salsicha acabou, gente. Chama o caminhão. Gente, vocês vão ter que esperar um pouquinho. Porque acabou a salsicha ali. O que não vai fazer? Não vai usar? Não vai usar a mortandela no lugar. Toma. 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 Tô batendo na careca dele. Tá pra careca? Ô, tem uma faca aqui no chão. O que eu faço com ela? Nada. Tô passando tudo já. Despreocupa não. Não, tá assim na caixa. É burro, cara. Que loucura. O cara chutou o pranto, véi. Gosto, o Martês preocupado. Partiu o Roberto na bomba. Gol. Pronto. Comeu salsicha queimada, né? Tá nem aí? Cadê? Apaga, 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 apaga. Olha o fogo. Cadê o extintor, Toy? Olha o fogo. Cadê o extintor? Eu taquei o extintor fora. Ah, Toy. Como você é burro. Mano, Toy, para de assar os ratos. Eu tô assando. Para de assar os ratos. Peraí, eu vou botar ratoeira aqui para eles comerem aqui, ó. Come ratoeira. Olha salsicha, salsicha. Agora parece que piorou. Eu acho que cada um anda aqui e pega uma leptospirose lascada, mas... Calma aí, deixa eu... Eu vou deixar esse prato. Cadê o prato? Ah, o Toy roubou. Ladrão. Ó, comprei prato para nós. Dois mil anos depois. É na frente, Toy. Ô, Toy, isso aqui não é prato não, véi. O cara pediu duas caixas de salsicha. O cara pediu duas caixas de salsicha.